O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 10 de outubro. Encontro com empresários, contadores e profissionais liberais discute como atrair novos negócios para o norte fluminense. Festival do Rio exibe filme com história de um dos mais importantes líderes indígenas do Brasil. Show inédito reúne no Rio Jazz Fest, Marcelo D2 e Marcos Valle. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Hoje e amanhã acontece na Escola Superior de Guerra na URCA o segundo Fórum Nacional de Segurança Escolar no Rio de Janeiro. O evento é uma parceria entre as Secretarias Estaduais de Educação e Segurança Pública e vai reunir autoridades e especialistas de todo o país. A repórter Flávia Espíndola está no evento e tem mais informações. Bom Dia, Flávia. Bom Dia, Vicente. Bom Dia a todos que nos assistem aí pela TV Alerj. Eu estou aqui no auditório da Escola Superior de Guerra, aqui na URCA, e aqui ao meu lado está a Secretária de Educação, Roberta Barreto, que vai falar para a gente um pouquinho sobre esse evento. Bom Dia, Roberta. Fala para a gente o objetivo desse evento aqui hoje, que é uma parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Segurança Pública. Na verdade, garantir a segurança e a paz nas escolas é um dever de toda a sociedade. Então, esta parceria é intersetorial, ela acontece com todos os órgãos, inclusive com a LERJ, por meio da sua Comissão de Educação e Comissão de Segurança. E esses atores vêm garantindo, por meio de ações integradas, esse programa de segurança e paz nas escolas do Estado do Rio de Janeiro. Mas hoje estamos muito felizes, estamos recebendo aqui o Brasil. O Estado do Rio de Janeiro está sediando esse segundo Fórum Nacional de Segurança Escolar, trazendo case de sucesso que nós estamos fazendo aqui para garantir essa segurança e essa paz nas nossas unidades escolares, mas também ouvindo, ouvindo, compartilhando e aprendendo cada vez mais com todos os entes federados. Você falou que o país inteiro está reunido aqui hoje, grandes especialistas. Qual a importância de reunir todos esses atores aqui no Estado do Rio? Primeiro, o Rio de Janeiro desponta no cenário nacional como um ambiente seguro em relação às suas unidades escolares. E segundo, porque compartilhar experiências e aprender cada vez mais com todos esses entes federados significa aprimoramento. Assim, todos que participam desse Fórum podem levar em sua bagagem, de volta para casa, grandes experiências para, quem sabe, implementar também em cada unidade da nação. Falar em implementar, já tem alguma ação que vem sendo implementada aqui no Estado, nas escolas? Alguma que ainda vai ser implementada? Se você puder adiantar para a gente também, secretária? Bom, o Rio de Janeiro está bem organizado desde a construção do Comitê Intersetorial de Segurança Escolar, em março de 2023. E aqui nós temos o SEGPAIS, que é o Programa de Segurança e Paz nas Unidades Escolares. Já implantamos o RVE, que é o Registro de Violência Escolar, onde nós podemos ter estatísticas e também dados específicos sobre o que leva a ter essa violência nas unidades escolares, o engajamento dos alunos também por meio de programas pedagógicos, atividades pedagógicas. Temos também um app específico para a questão da violência escolar, em parceria com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. E também um programa muito bacana, que é o Papo Responsa, em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, a implementação de todos esses programas hoje nos faz despontar no cenário nacional como um ambiente acolhedor nas escolas e de segurança. A senhora falou também do engajamento dos alunos, a importância. Eu queria que você destacasse, então, para a gente também deixasse uma mensagem final aqui para quem nos assiste, da importância também da participação da sociedade, dos alunos e famílias também nesse processo de combate e prevenção à violência no ambiente escolar. Sim, na verdade, a comunidade escolar é a grande responsável por esse ambiente de segurança. Todos esses programas, eles não são feitos apenas para os alunos, mas envolvem os funcionários, envolvem os professores. Então, todo engajamento é necessário para que a gente construa um ambiente de paz. A gente quer destacar que vários eventos didáticos e pedagógicos têm acontecido para combater intolerância religiosa, bullying, para combater diferenças raciais, cores, gêneros. Isso tudo faz com que todos os estudantes estejam envolvidos em práticas de igualdade, de direitos e de melhoria de qualidade de vida. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Alerj, viu, secretário? Bom dia, gente. Bom dia. É isso, Vicente. A gente segue daqui. Vocês vão poder acompanhar tudo pela TV Alerj também. O evento vai até às 5h30 da tarde e volta amanhã também, na sexta-feira. Tudo aí você pode acompanhar pelo YouTube e os canais da TV Alerj. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Flávia. Agradece a secretária. Um abraço para você e bom trabalho. O programa de restaurantes populares pode ser ampliado no Estado e passar a homenagear o sociólogo Herbert de Souza ao Betinho, que se dedicou a campanhas contra a fome. O projeto de lei dos deputados Carlos Mink e Marina do MST foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Com a proposta, as unidades do programa Restaurante Cidadão vão passar a se chamar Restaurante do Povo Herbert de Souza Betinho. De acordo com o Mink, além da homenagem, a ideia é ampliar o programa e levar o restaurante a mais municípios, com o objetivo de reduzir a fome e a insegurança alimentar e nutricional, com a oferta de refeições saudáveis a preços populares subsidiados. Nós queremos expandir isso para outros municípios, outros horários. Alguns não funcionam no fim de tarde, não funcionam no fim de semana. E, claro, dá o nome Betinho Herbert de Souza, que foi meu companheiro de muito tempo, idealizador da campanha contra a fome e pela justiça social. Então, ampliar esse programa, que ainda é muito restrito, poucos municípios têm, e normas gerais, por exemplo, oferecer alimentos orgânicos de boa qualidade, comprar sempre dos produtores orgânicos, familiares, das cooperativas. Então, ver a questão da alimentação de uma forma integrada, reverenciando o nosso saudoso Betinho. Outro projeto do deputado, em conjunto com a deputada Dani Monteiro, que cria o Conselho de Usuários no Estado, também recebeu parecer pela constitucionalidade na CCJ. Segundo o MINK, a proposta deve garantir o acesso do usuário a todas as informações acerca da concessão e da execução dos serviços públicos, dispondo sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Cada vez mais o consumidor quer saber dos serviços, dos produtos. Mesmo nas agências reguladoras, muitas vezes os usuários não têm assento. Então, como que os burocratas podem decidir muita coisa sem que os usuários sejam consultados, informados, que haja mecanismo para denúncia, por exemplo. Então, esse projeto amplia isso. A obrigação de informar, a obrigação de consultar, a obrigação de esclarecer que o usuário seja peça importante na definição das políticas públicas. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro promoveu o primeiro encontro do projeto CODIM Reúne, em campos dos Goitacazes. A reunião com empresários, contadores e profissionais liberais teve como objetivo identificar demandas e oportunidades para as empresas industriais já implantadas e também atrair novos negócios para o município. Representantes da CODIM detalharam alguns projetos da companhia, como a implantação da zona de processamento de exportação do Porto do Açú, em São João da Barra. A próxima edição do CODIM Reúne vai ser dia 25 deste mês, em Cabo Frio. Estreia no Festival do Rio, amanhã, o documentário Copenaua, Sonhar a Terra Floresta, sobre a trajetória de um dos mais importantes líderes indígenas do Brasil, Davi Copenaua e Anomami. Dirigido por Marco Altberg e Tainá de Lucas, o filme apresenta o pensamento de Copenaua sobre a humanidade, a crise climática e ambiental. A sessão desta sexta, às 4 horas e 30 da tarde, no Estação Net Botafogo 1, vai contar com as presenças do próprio Davi Copenaua e de outro grande líder indígena, Ailton Krenak. Aliás, por falar em Festival do Rio, o grande encontro audiovisual da América Latina, em sua 26ª edição, vai só até domingo. Algumas sessões no Cine Odeon, de filmes da Premiere Brasil Competição, disponibilizam 150 ingressos gratuitos por sessão, que devem ser reservados no site do festival. O Centro Cultural Justiça Federal é outro local onde não é necessário pagar ingresso. Nas mostras, Cine Memória Lupa, Cinema Circulação e Cinema Capacete. No Parque Realengo Suzana Naspolini, a entrada também é franca. Desde sua criação, o Festival do Rio já exibiu mais de 7 mil longas, incluindo obras recém-premiadas em Cannes, Berlim, Toronto e Veneza. Um show inédito de Marcelo D2 e Marcos Valle é só uma das atrações do Rio Jazz Fest, neste sábado e domingo, na Marina da Glória. O evento pretende criar um diálogo entre grandes nomes da música brasileira e o jazz. No sábado, teremos os encontros do Barão Vermelho e Ângela Rorô, Lenine e Martin Fondse, Martinália e Mosca e Pepeu Gomes e Sandra Sá. E domingo, Chico César e Zé Cabaleiro, Tony Garrido e Zezé Mota, além de Alceu Valença. O DJ Marcelinho da Lua agita a pista com seu samba jazz nos dois dias. Os lojistas do Rio estão animados com a proximidade do Dia das Crianças. 70% esperam crescimento de 2,5% nas vendas em relação à mesma data do ano passado. Pesquisa realizada com 250 lojistas pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro apurou que os itens mais procurados são os brinquedos, seguidos de roupas e calçados, principalmente os tênis. Depois, vêm as mochilas e acessórios, jogos eletrônicos, artigos esportivos, celulares e tablets e, por último, os livros. A maioria dos comerciantes estima que o ticket médio ficará entre 130 e 150 reais e que o meio mais comum de pagamento vai ser o cartão de crédito parcelado. As perspectivas poderiam ser muito melhores se os sites de apostas esportivas não estivessem concentrando o dinheiro que seria gasto no comércio. É um momento que a gente espera que tenha um bom resultado no comércio, está precisando, muito embora existam ainda algumas preocupações, digamos assim, do setor comercial, como o crescimento muito grande das apostas, as chamadas PETs, que têm tirado muitos recursos do consumo. Há uma expectativa também, um receio de crescimento dos juros, devido à situação, digamos assim, econômica e financeira do governo. Pode ser que os juros aumentem e isso prejudica as atividades econômicas. Mas nós esperamos um bom resultado, relativamente bom, principalmente que agora vem o final do ano com o Black Friday, as vezes de Natal. Então nós temos que ser mais otimistas com relação à economia, à questão social e econômica do país. Ainda segundo a mesma pesquisa, os pais das crianças continuam sendo os protagonistas na hora de presentear. Mas avós, tios e padrinhos também têm sua vez. E na maioria das vezes é a criança quem escolhe o que quer ganhar. O Procon também tem dicas importantes para o consumidor observar na hora da compra. É muito importante verificar se o brinquedo adquirido possui o selo do Inmetro. Isso vai garantir que o produto passou por alguns testes que garantem a maior segurança para os pequenos. Fique de olho nos rótulos. Certifique-se que não há agentes que possam causar intoxicações ou alergias às crianças. Fique atento à política de troca de cada loja. Os estabelecimentos não são obrigados a trocar produtos comprados em lojas físicas. Evite golpes. Se optar por comprar online, verifique a reputação do site escolhido. Pesquise preços. O mesmo brinquedo pode ter diferentes valores em estabelecimentos diversos. O Procon fez uma pesquisa com mais de 100 produtos que pode lhe ajudar. Qualquer dúvida, reclamação ou denúncia, chama a gente. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Você vê aqui na tela três rios, está chovendo nesse momento, 22 graus. Miguel Pereira também chovendo com 19 graus. Carapébuse e Conceição de Macabu está nublado. Os dois cidades com 21 graus. Cidades no norte fluminense. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. O dia amanheceu nublado, chove em algumas regiões. Você vê imagens aí de Niterói. Nesse momento faz 22 graus. A máxima prevista para hoje é de 24 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail. Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri